Preparo do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça formou a esquadrilha neguinho Chegou o assunto do Zé Fovim O que é aquilo ali no meu bairro eu não quero Ha! Vou acabar ligando um nove zero Não é bem assim que a banda toca Ou melhor que rato sai da toca Passou anos e anos dentro do seu barraco Agora quer estragar e berrar o que eu faço Os money e as mina tão de boa no buzz Esperando passar pra puxar mais uma vez Essa sessão foi da hora prepara o turroche A dália love meia meia love 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 Preparo do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha a boca Smoke para no ar neblina de maloqueiro Só não vem nos confundir taxa de maconheiro O som rola no loja e os vizinho passa mal Olha nem incomodamos é que gosta de confusão Quando partimos de carro é cara a culpa Aí cê vê o bonde rodeado de Ha! Preparo do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça do bom ou narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha o lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha da fumaça da fumaça formou A esquadrilha neguinho chegou O assunto dos Apple V O que é aquilo ali no meu bairro eu não quero Vou acabar ligando 190 Não é bem assim que a banda toca o melhor No tambor tu desce no ponte tu quica Vai sentando rebolando gostosinho No tambor tu desce no ponte tu quica Vai sentando rebolando gostosinho Menina do tambor tu desce no ponte tu quica Vai sentando rebolando gostosinho